Oi gente, eu sou a Anissa e esse é o meu canal e esse vlog vai ser um registro do começo da minha semana Na verdade já são 3h50 da tarde, sim, acordei cedo, tomei banho, me arrumei Já gravei alguns conteúdos que eu tava devendo pra clientes, eu preciso gravar mais um inclusive E hoje, além de tudo isso, de gravações e de edições, que eu também preciso fazer algumas várias edições É lançamento da minha terceira turma do curso de edição de vídeo Ou seja, eu preciso editar, gravar, e aí eu preciso lançar esse curso, preciso fazer uma live de lançamento desse curso Preciso fazer as coisas do site do curso, inclusive tô fazendo isso agora Tô atualizando aqui, ó, o site novo Cadê? Aqui está o site novo Peraí, peraí ainda, peraí ainda Coloquei uma fotinho nova aqui, aqui a legenda é basicamente a mesma Isso aqui também continuou Daí aqui, ó, isso aqui também continua a mesma coisa Daí eu atualizei aqui algumas coisas novas Coloquei condições novas também aqui Aqui a gente tem o nosso portfólio que eu atualizei todas as fotos, coloquei fotinhos novas de todo mundo que precisava pôr Aí precisava atualizar a página de vendas, já atualizei também Daí agora preciso enviar um e-mail pra newsletter Preciso postar coisas no perfil da mente Preciso editar uma aula que vai pro curso hoje Preciso editar vídeo Enfim, uma coisa assim de maluco Hoje a moça veio aqui limpar a casa já Entre minha casa está limpa, organizada Que me traz pelo menos alguma pequena porcentagem de sanidade e de paz Já consegui almoçar Eu fiz almoço em casa mesmo hoje Não tive que pedir nada em lugar nenhum Que é ótimo porque dá aquela economizada Se bem que a gente fica comprando as coisas no mercado E tudo tá muito caro Então só economizei, não tendo que pedir coisas fora O que já é alguma coisa, né Daí já consegui almoçar também Café bonitinho também Então tá tudo indo assim Mas tá tudo uma loucura ao mesmo tempo Porque tem muita coisa pra fazer Mas enfim, vamos lá Ih, gente, o Ariel tá me ligando Oi Muito Ah, então depois eu ligo Mas era muita coisa? Deixa eu ver São quatro ou cinco horas? Não, é porque tipo assim, ó Hoje eu vou lançar a turma nova do curso Daí É... Entendeu? Já deu uma atenção Entendi Nossa, não Eu tô tipo assim Divulgando um monte de coisa aqui Editando vídeo Gravando coisa E aí eu ia falar assim Ah, me liga à noite Só que o curso vai lançar Oito horas Daí vai ser meia-noite em Portugal já É Eu posso te ligar amanhã? Pode ser Que horas? Amanhã eu não sei Que eu trabalho Meu horário é dois Eu acordo onze horas dez aqui Eu vou às duas e cinquenta Duas e cinquenta e dois do trabalho Que é às dez e cinquenta e dois aí Eu só saio uma da manhã Uma da manhã Brasil? Ou uma da manhã... Uma da manhã é Portugal Que no Brasil é nove horas da noite É isso, então Então eu te ligo amanhã nove horas? Pode ser Tá bom, então Se tiver bateria, eu atendo Senão eu atendo e falo Tô com pouca bateria Tá bom, então Te amo Se tiver bateria, eu atendo Tá bom? Também te amo Boa sorte, viu? Obrigada, beijo Pra vocês verem como é que é, entendeu? Enfim, gostaria muito de ficar falando Eu me sinto culpada Quando eu não consigo conversar Mas enfim Não tem como Gente, eu preciso realmente fazer muita coisa Então agora Vamos pro próximo item da lista Que vai ser mandar esse e-mail Pra essa galera que tá esperando esse e-mail Elas são bebidas mais escuras Então vão Porque eu metendo o esvaldo do nosso dente E aí eles pensaram A tecnologia incrível Nessas pastas Com peróxido de hidrogênio Enfim Que é a auxilia nesse processo de branqueamento Gravei, gente Tava usando esse cenário Tava usando a câmera E meu celular Pra fazer os dois Então por isso que eu não gravei o processo pra vocês Mas olha só Se isso Nossa, tá gelado Meu Deus Peraí Também tô estourada aqui Se isso aqui Não é um sol Gente Nossa Grátilus Assim Vou fazer uns Três, quatro dias Já que eu não fazia sol Enfim Acho que isso aqui É o mais escuro que fica Nesse momento Mas ó Temos um sol Gente Temos um Meu Deus Tá complicado Olha ali o céu A câmera tá configurada Pra ficar claro Então tá estourando Mas Tá gelado aqui fora Aqui dentro de casa Tá quentinho Mas lá fora Tá Quente 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 Ou Gelado Gelado Eu tenho que pegar essas roupas do varal Já faz três dias que elas tão ali Então eu tenho que fazer isso Tenho que arrumar isso aqui agora Que eu deixei desarrumado Porque eu quis me maquiar Vendo o vídeo Aí trouxe coisas pra cá Baguncei aqui Aí tenho que arrumar isso aqui Que eu peguei coisas Ai meu Deus Meu Deus Eu quase quebrei minha câmera Eu trouxe do quarto Pra gravar coisas aqui ó Então eu preciso fazer isso E olha Como que funciona Esse aqui eu fiz um roteiro Essa é uma ação Pra Inner Circle Que é um aplicativo De relacionamento E aí Eu anotei aqui Os pontos principais deles Então Quer criar conexões reais Date better E pra que era sério Então é pra quem leva pra que era sério Pra quem quer Ter melhores relacionamentos Pra quem quer criar conexões reais E aí Eu transformei Os pontos principais Que eles querem Elevar Que eles querem mais Usar Nas campanhas Pra criar Uma ideia Pra esse vídeo E a minha ideia Foi a seguinte Fazer tipo Uma entrevista Fendi que tava rolando Uma entrevista Com Pessoas que procuravam Uma pessoa Tipo assim Tô procurando um namorado Uma namorada Enfim O que eu procuro Nessa pessoa E aí eu transformei Essa Essa vontade Das pessoas Justamente Em algo Que o aplicativo Oferece Então a personagem Número um Que é a Lupita Ela é Uma gerente de banco Que lida muito Com segurança Tanto o fato De Trabalhar num banco Que já envolve Muita segurança Tipo Sei lá Financeira Você precisa saber O que você tá fazendo E fazer direito Porque você tá lidando Com coisas muito sérias Tipo Dinheiro E Também tem que oferecer Segurança pros clientes Certo? Tipo assim Se eu chego no banco Pra fazer uma conta Pra fazer um investimento Sei lá Não que eu faça isso Porque eu faço Tudo online Hoje em dia Mas eu só quero Colocar meu dinheiro Por exemplo Onde eu me sinto segura Então O que ela procura Na pessoa Uma segurança também Mas é uma segurança Só no sentido De Se sentir segura Se sentir confortável Com a pessoa Também Mas Uma segurança Em saber Que está conhecendo Alguém Num lugar seguro Porque o aplicativo Tem processos de segurança Que Por exemplo Não colocam Seu perfil no ar De uma vez só Sabe Você tem que fazer um cadastro Passar por uma aprovação Depois que seu perfil Vai ao ar Pra eles saberem Que você realmente existe Que você não é um fake Que você não tá Com más intenções Ali no aplicativo Então eles tem Uma política de segurança Mais estendida E aí eu transformei A segurança Nesse sentido também Uma vontade Da Lupita E aí Enfim Daí tem a Fernanda A Jéssica E aí cada uma Dá um relato Do que elas procuram Em alguma pessoa E isso é justamente O que o aplicativo De alguma forma Proporciona Para os usuários Então tipo Essa foi a minha ideia E aí eu fiz esse roteiro Hoje de manhã Tá meio preocupada Porque eu não sabia O que eu ia fazer ainda Mas eles deram Total liberdade Para criar um roteiro Que fosse o mais orgânico Possível Ou seja O que mais tivesse a ver Com a minha audiência E todo mundo ama Me ver fazendo palhaçada Fazendo graça Entendeu E tipo assim De certa forma Além de ser uma coisa séria Também é uma graça minha Que eu coloquei no meio do vídeo Então tô ansiosa Para ver como que vai ser Esse resultado Eu tenho que liberar Essa sexta-feira Enquanto isso Eu vou assistindo Casimiro Ai gente Sabe o que eu tinha Aqui registrado Que o Chicoin É o que eu procuro Se o Inner Circle Perguntasse assim O que você procura em alguém O Chicoin Então Chicoin Se você tiver um perfil No Inner Circle Let me know Que eu vou Pra Niterói Só pra ligar o aplicativo E te encontrar por perto Meu Deus gente Pra quem não sabe O Chicoin É o Chico Moedas O amigo do Kazé E aí tem vários vídeos Que eles estão reagindo juntos E eu já amava ele Antes de ver a cara dele Porque eu já amava No começo ele fazia Participações só com a voz Deliciosa dele E aí depois ele começou a aparecer O que me fez apaixonar ainda mais Então que eu fiquei registrado Que meu crush supremo Em território brasileiro É Chico Moedas Adivinha quem Não gravou mais ontem E tá continuando no mesmo Gente isso aqui é Oficialmente meu fundo dos vídeos né Porque eu tô sempre Na frente do computador Gravando, editando E eu quero fazer um resumo Sobre o dia de ontem E por que eu não continuei gravando E é por isso inclusive Que eu falo pra vocês Começo o vlog e não termino Porque às vezes Eu simplesmente esqueço Não consigo Ah! Enfim Tirando aqui coisinhas Que eu precisava fazer E já fiz Eu tinha que fazer muita coisa Inclusive ainda tenho coisa Pra fazer daquela lista Ó Mas tá bem mais completo Agora Olha meu amigo Mandou mensagem E aí gente Eu fui lá fazendo 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 Oito horas Abri a turma do curso Tem bastante gente nova Tô muito contente E aí quando deu dez horas Eu só precisava comer e dormir Então eu jantei Comi um pedacinho de bolo de coco E aí eu fui dormir gente E assim Hoje eu realizei um sonho Porque ontem eu fui dormir Dez Não Onze e pouco Meia noite mais ou menos E eu despertei naturalmente Às seis e quarenta e sete da manhã E isso me lembrou uma época Que era Que eu tava saindo da república E indo pro Apesar 2 Que eu tava dormindo Sempre umas onze da noite Mais ou menos E acordando naturalmente No dia seguinte Às seis e tanto Sete E isso me deixava Tão feliz Porque É tão bom você acordar assim Tipo naturalmente Cedo Eu acho melhor do que Até acordar com Com despertador Sabe? Porque você não Você não acorda Já se irritando Com a música Sabe? A música do meu despertador Me irrita Pra vocês terem uma noção Então pra mim O fato De eu Acordar naturalmente Assim É incrível Então Tô bastante contente Hoje acordei Essa hora Daí eu tomei café Já Já Assisti O resto do filme Que eu tava vendo ontem Que é de repente Trinta Coloquei pra reassistir Aí uma parte de ontem Terminei hoje cedo E agora são dez horas Eu já Fiz algumas coisas Na minha lista Já enviei e-mail Mais uma vez Na newsletter Pro pessoal Que tá na lista de espera Agora eu vou editar um vlog Depois eu tenho mais vídeos Pra editar E esse vai ser meu dia de hoje Eu precisava inclusive Gravar um conteúdo Talvez eu faça isso Hoje também Vamos ver Porque ontem eu passei O dia de maquiagem Eu não queria passar O dia de maquiagem Então se eu fizer isso Vai ser mais a tarde Também já selecionei peças Pra fazer uma publicidade Que eu precisava fazer isso E eu tenho que editar Pelo menos Um, dois, três, quatro Vídeo de quatro clientes hoje Então vamos lá Ó o almoço dela Temos frango, salada E brócolis Já de volta Pro meu Habitat natural Que é esse cantinho aqui Eu Acabei De assistir um filme Eu nem era pra ter assistido Esse filme todo agora Eu sei Mas é porque Na verdade Eu tava ainda ali dando um vídeo Enquanto eu fazia isso Por isso que eu tive tempo Olha o meu estado E aí É um filme clássico Porque assim Eu sou a pessoa Que os clássicos existem Mas eu não necessariamente Já assisti todos eles Porque quando eles eram clássicos Eu era uma criança Então eu não assisti Eu Assisti agora Gente Qual o seu número Acho que eu tivesse assistido Esse vídeo Esse filme Mas não Ou se eu assisti Faz tanto tempo Que eu nem lembrava dele Tipo assim Porque tudo pra mim Foi uma surpresa Fiquei ansiosa no final Pulando umas partes Pra ver se chegava na Na hora que ela ia decidir Com quem ela ia ficar E etc É um filme Em que a moça Ela quer encontrar o amor Da vida dela E ela tá cansada De ficar Tipo Se frustrando Da ela falou assim Cara Eu vou procurar Entre os meus Ex-namorados Cara Que eu já Peguei Claro que tem um outro Contexto no filme Mas aí vocês assistem Pra entender melhor E aí Enfim Coisas acontecem É muito legal Eu amei Tipo é um É bem antigo né Então tem uns O que move ela A fazer isso É um pensamento Meio machista Sabe Na hora que ela fala Eu falei Gente Se não não é assim Mas hoje não Mas eu entendo Que o contexto Em que o filme Foi feito Nem sei de que Não é Mas é a dos anos 2000 É bem antigo Assiste esse filme Fica a indicação Pra vocês Almocei E agora voltei pra cá São três e meia já Eu vou editar Eu vou editar um rios E eu vou deixar Pra fazer as gravações Que eu falei Que eu tinha Gravações Amanhã mesmo Amanhã cedo Eu faço isso Porque hoje De fato Assim ó Vou editar Porque eu preciso Preciso Isso mesmo Editar Essas demandas Que estão em aberto Porque senão Vai acumular muito E aí já viu Essa é qual edição De número? Hum? Essa é qual edição? Quantas vezes você já lançou? Terceira Gente, boa noite! Mais uma vez Eu tô aqui Nesse meu canto, né? Eu tô agora, gente Dando risada Com uma mensagem Do Enzo aqui Que a gente tá conversando Sobre esse negócio Tô rindo Fiz terapia Comi Isso aqui Se você nunca comeu Isso aqui Você está perdendo Um patrimônio Alimentício Histórico Que é É chachão De sopa de bolacha, né? É tipo Você pegar o leite E aí pode ser leite Tipo com toddy Se você quiser Nescau, enfim Eu gosto de fazer Tipo leite em pó Então isso aqui É leite nino E aí eu coloco Um pouco de açúcar Mas no caso Eu usei xilitol Porque nem tem açúcar Aqui em casa E aí você Mergulha a bolacha Você pode comer Com colherzinha Você pode só mergulhar Um pedacinho da bolacha E comer Cara, isso aqui Fica divino Eu comei só um pouquinho Porque tinha tipo Umas cinco bolacha No pacote Porque a gente tinha usado Isso aqui pra fazer S'mores Mas estava com muita fome E eu não parei pra jantar Eu acho que nem vou jantar hoje Talvez Que já são dez e meia E eu ainda não terminei Tudo que eu tinha Pra fazer Mas eu vou tentar fazer Pelo menos dois Dos quatro vídeos Que eu tinha pra fazer Eu também tinha um vídeo maior Um vlog pra editar Que eu também não consegui editar E agora Eu preciso correr Com essas demandas Que são Quatro vídeos curtinhos Um vídeo longo Que é um vlog E gravar Essa outra parte Mas aí Isso aqui de gravar E esse vlog Eu acho que eu consigo fazer Amanhã de manhã E já são Quase uma da manhã Estou aqui Tadinha Já na minha cama Lavei o rosto Passei meus cremes E fiquei até agora No computador Editando Fazendo coisas Não jantei Como eu disse Que talvez não jantaria Porque Aquele leitinho Com bolachinha Deu uma sentada E agora Eu já vou dormir Então Vou fazer isso Antes que eu fique com sono De novo E amanhã Eu ainda não sei Totalmente a agenda Eu sei que eu preciso Lava a louça Eu sei que eu preciso Descer com lixo Comprar detergente Listerine E leixo Não, acho que leite É, leite em pó tem Água Tem que fazer bastante coisa E o Enzo Vem pra cá No final da tarde Pra gente tomar vacinas Juntos Então Vamos ver Como é que vai ser Esse o dia de amanhã No próximo vlog E o dia de amanhã Vem pra cá E o dia de amanhã Vem pra cá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto